O grama sintética foi um ganho para o clube, que agora nós temos um campo de uma tecnologia europeia. Esse gramado tem o material de absorção, que chama shock pad, além da grama sintética, que é o material de primeira qualidade, além do substrato em cima, que é o material mineral também, que é muito amigável para uma partida de futebol, para melhorar a performance do jogador. Nós tínhamos uma lista de espera com aproximadamente 150 crianças, então a gente vai poder criar vários horários diferentes. Foi um ganho que está nos possibilitando a fazer mais campeonatos durante o ano e a satisfação do associado está sendo enorme. Tchau!